E salve família espectro novas tratando um vídeo novo que nós estamos aqui no vídeo de ótimo para gravar em prontos de carro aqui bacana a fazendeira Paula olha aí eu não vi chegar com cara aqui do nada até morreu é aquilo aqui chegou do nada aqui batendo aqui é que eu coloquei meus carros aqui em exposição aqui daquele jeito é o carrinho do master aqui ó que louco a máquina daquele jeitão né e aí o carrinho da fazendeira aqui avançar escolar lá pega a minha obra de arte ambulante aqui a mãozinha carrozão ali de um milhão e meio aqui o Mustang não Mustang mas apareceu um mil novecentos e setenta sete por aí ela tem 65 a linezão aqui do brazinho chegou alguém aqui aqui ó tem aqui a nossa cuidadoso aqui tá ligado o carrinho do meu Mustang do mascara aqui chegou aqui com a daquilo isso aqui e aqui nosso gostei de um bravo aqui né rapaz o carrinho do mastra aí tá por assim querer mas tá chegando a gente aí né rapaz tinha um anti-rp aqui atrapalhando um tal de alemão alemão não sei o que lá alemão Sofia um bagulho desse e aí a Paula aí ela agredindo o povo aí mas boa a visão aí Paula tamo junto com máscara e tá pura briga briga misericórdia e não assistir né rapaz para ver quem ganha o bicho Paulo tá levando uns tapasso ali corre Paula é para mim não rapaz eu te fiz nada tá tá falando mato miserável rapaz olha para isso meu Deus tava só assistindo rapaz a família para que é que é isso e o máscara de caminhão e o caminhãozinho louco ali a gangue 31 AM o máscara da gangue 31 AM representando rapaz e já tá cheio de carro aqui em casa e os caras ali anti-rp é o médio ó aqui é uma coisa aqui rapaz esses caras aqui flutuando você é louco e a mulher aqui tá querendo matar o povo aqui rapaz e agora é homem e a briga continua ali né rapaz vou falar parece que aquele agora tá perdendo eita pura corre pega ela rapaz e aí ó tá rolando um soldo ali ó olha a ave maria fazendeira caiu eita derrubou a fazendeira e agora rapaz e bota a fazendeira e a briga acabou o cara atropelou ali aquilo ali já era o anti-rp aí cara a briga ali parece que não vai acabar hein rapaz e o cara lá o alemão e o alemão acabou de explodir o carro os caras que estão assistindo aqui a briga ali rapaz olha lá e o cara é do nada me bateu ali rapaz é que eu vou voltar lá rapaz e o amastachável em crontuzão olha os farolzinhos tudo aceso aqui rapaz e é isso aí rapaz gosto deixa o like um aí se inscreve aí por novo vamos dar fuga aqui no caminhão aqui da 31 am do máscara né rapaz a favor a mandro o fit de caminhão e é isso aí falou